Oi galera, tô aqui em Santa Maria, entre Santa Maria e Santa Leopoldina, resolvi explorar aqui ao redor da barragem, olha a barragem lá embaixo, fazendo off-road com a GS, próximo do Porto Sol, caraca, eu não sei se vai dar pra voltar tanto, comecei a subir, 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 vim parar aqui no lugar onde eles estão cortando a árvore, vamos descer aqui na manha, rapaz, me empolguei, achei que eu tava de CRF, vamos lá, ai, 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 escorregando, hein, que medo de cair aqui, vamos lá, Como eu falei no vídeo anterior aqui sobre a região da barragem, olha ela lá embaixo, vamos descer devagarzinho, pelo amor de Deus, porque a gente ainda tem que voltar pra São Paulo, cara, olha que bonito lá embaixo, deixa eu parar aqui um pouquinho, Muito bonito, dá pra ver lá embaixo? A barragem, eu pensei em entrar aqui à direita, só que, cara, eu não sei se isso tá fofo, vai que, não sei, acho que eu já subi demais, mais do que eu deveria, Pera aí, essa é uma das grandes vantagens de Moto Adventure, você pega, você olha pra aquele cantinho, pô, lá em cima deve ter alguma coisa aqui, ó, daria pra subir de CRF aí, aí você fala, vou subir, por que não? Aí você sobe, entendeu? Depois, dá um jeito pra descer, como agora, vai, 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 não pode deixar embalar, hein, galera, deixar embalar, deu ruim, agora já ficou tranquilo, Aí, a GS faz seu off-road, sim, tem nada de mimimi, não, lógico, que não dá pra comparar com algumas motos aí do mercado, mas ela faz, vou mostrar onde que a gente foi filmar, Já mostrei no vídeo anterior, deixa eu colocar aqui de novo, no road, a gente foi filmar ali, a barragem, O lugar é muito legal aqui, viu, pessoal? Olha lá a barragem aqui, ó, olha ela ali, show, né? Aqui é só o final da parte que tem uma estradinha ao redor, mas são 10km, aproximadamente, ao redor dela, fora o riozinho que vem antes da usina, é muito, muito legal, cara, eu adoro, olha aqui, E aí, sensacional, 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 é isso aí, galera, vídeo curto, objetivo aí, só mostrando as aventuras com a GS 1250, vamos voltar, um abraço, tchau, tchau! E aí